Nesta semana teremos início a Expo Juína 2021. A tenente Ana de Médes falou com a nossa equipe de reportagem sobre como estará trabalhando a Polícia Militar para trazer segurança ao evento. Bem, nós teremos a exposição, a Expo Juína, agora esse final de semana com um show nacional. A Polícia Militar, ela vem com reforço de fora, nós teremos alguns policiais de outras unidades e também de Juína. Nós faremos a segurança em torno, com cones, com sinalização na via e também o policiamento interno para que o evento transcorra sem alterações e que as pessoas possam se divertir e aproveitar muito. Quem for para a Expo Juína, que tome o máximo de cuidado, que respeite a sinalização, o trabalho da Polícia Militar também, né, tenente? Isso, nós orientamos que as pessoas vão com um pouco de antecedência para não trazer aquele fluxo ali na chegada, porque próximo ao local as vias duplas se tornam únicas. Então a gente pede também atenção, quem for bebê não dirija, a Polícia Militar estará com o Batalhão de Trânsito também, fazendo fiscalizações aqui no município. Então nós orientamos as pessoas que vão, que se divirtam, que vão com tranquilidade, obedeçam as sinalizações que a Polícia Militar vai fazer até a chegada do parque e não excedam a velocidade e não façam uso de bebida alcoólica se forem dirigir. Tenente, tem um número preciso de policiais no local? Nós vamos ter mais de 20 policiais no local. Nós não temos ainda um número fechado, devido a alguns ajustes de escala, mas a princípio mais de 20 policiais, fazendo a segurança da população dentro e no entorno do parque de exposição. Tenente, algum combinado em relação ao som da festa, se vai ser desligado de forma antecipada, em determinado horário, como é que é? Bom, a princípio o sindicato rural ficou acordado que o som será desligado às 4 horas. Segundo o sindicato, eles terão o palco principal, com alguns eventos nacionais e também um palco externo. Então, a partir das 4 horas da manhã, será encerrado a venda de bebidas, as vendas no interior do parque e também o som. É o tempo das pessoas se divertirem, aproveitarem bem a festa e também saírem do parque e voltarem para suas residências sem segurança. Então, a partir do parque e voltarem para suas residências sem segurança.